E aí galera, tudo bem? Professora Natália Freitas de História, tô aqui hoje pra falar com vocês sobre um tema super legal, 10 mulheres da história que você precisa conhecer. Mas antes, não se esqueça, hein? Se inscreva no nosso canal e ative aqui, ó, o sininho pra você receber as nossas notificações. Vamos lá? Então pessoal, hoje nós vamos trabalhar aqui a história de 10 mulheres que você precisa conhecer. Gente, mas pensa numa lista que foi difícil de fazer, porque são tantas mulheres que marcaram história em tantos lugares, em diversos contextos, mas eu tive que escolher 10 e agora a gente vai conhecer quais são esses 10 nomes. Bom, então vamos pro primeiro nome dessa lista? Berta Maria Júlia Lutz. Ela nasceu em 1894 na cidade de São Paulo, ativista, política e bióloga. A Berta Lutz é um dos maiores nomes aí na luta pelos direitos políticos das mulheres. Ela se engajou na luta pelo sufragio feminino, que nós conhecemos como sufragistas. Ela se formou na França, entrou em contato com essas ideias sufragistas, nesse momento que ela tava lá na Europa. No ano de 1918, ela ingressou como bióloga no Museu Nacional, sendo uma das primeiras mulheres do Brasil a ingressar num serviço público. Bom, já no ano seguinte, 1919, ela já começa a se empenhar na campanha sufragista, ela vai criar a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, que foi o embrião da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Ainda nesse início do século XX, um senador do Pará, o Justo Sherman, ele chegou a fazer um projeto pra apresentar pro Congresso Nacional para incluir as mulheres no processo eleitoral. A Berta, ela foi uma das mulheres que realizou um abaixo assinado pra poder pressionar o Congresso pra aprovar o voto feminino. Porém, o projeto não chegou a ser discutido e não foi aprovado. Em 1922, ela representou as mulheres na Assembleia da Liga das Mulheres Eleitoras, que aconteceu nos Estados Unidos. E nessa mesma Assembleia, ela foi eleita como vice-presidente da sociedade pan-americana. Gente, ela também foi um importante nome na educação do país. Ela foi a responsável por conseguir a admissão de meninas no externato do Colégio Dom Pedro II, Colégio Pedro II, que foi um colégio muito tradicional desde os tempos do Império até os dias atuais. Gente, a Berta Lutz, ela teve participação tão significativa nas questões que envolvem a luta dos direitos políticos, que veja bem, eu tive que pegar até uma cola, né? Ela organizou o primeiro Congresso Feminista do país, também fundou a União Universitária Feminina, a Liga Eleitoral Independente, a União Profissional Feminina e a União das Funcionárias Públicas. Ufa! Ela foi candidata no ano de 1933 pela Liga Eleitoral Independente pra concorrer ali a participação na Assembleia Constituinte, porém ela não foi eleita. Mas ela obteve a suplência no pleito seguinte e acabou assumindo como deputada no ano de 1936. Como deputada, ela vai atuar por mudanças no trabalho relacionado à mulher, às mulheres e também aos menores de idade. Ela ainda chefiou o setor de botânica do Museu Nacional e em 1945 ela vai participar da Carta das Nações Unidas da ONU, sendo uma das responsáveis pelo direito das mulheres na Carta da ONU. Berta Lutz, ela faleceu em 1976 na cidade do Rio de Janeiro, aos 84 anos. Bom, o segundo nome da nossa lista é Nísia Floresta. Nísia Floresta Brasileira Augusta, conhecida também como Dionísia Gonçalves Pinto. Ela nasceu no Rio Grande do Norte em 1810. Foi educadora, escritora e poetisa. Escreveu sobre o ingresso das mulheres na educação, sobre o acesso das mulheres na educação e a permanência também delas na educação. Bom, ela também é reconhecida como pioneira na educação feminista no Brasil. Ela atuou em diversas áreas, né? Como jornalismo, movimentos sociais e, é claro, nas escolas. A Nísia Floresta, ela foi defensora de ideias abolicionistas, republicanas e também ideias feministas. Foi uma das primeiras mulheres a publicar textos em jornais da época. Ela chegou a dirigir um colégio no Rio de Janeiro e também foi uma grande defensora dos direitos das mulheres, indígenas e mulheres que estavam na condição de escravidão. Bom, o terceiro nome da nossa lista é Maria Quitéria de Jesus. Ela nasceu no ano de 1792 na província da Bahia e ela foi a primeira mulher a servir o exército, conhecida como a heroína da independência da Bahia. No início, ela precisou fingir que era homem para poder entrar nas forças armadas. Bom, ela foi muito importante na luta entre portugueses e tropas que buscavam a independência da Bahia naquele momento. Ela foi inicialmente chamada de Soldado Medeiros, que ela pegou os uniformes do seu cunhado para poder entrar no exército, né? E ela também ficou conhecida como Joana Dark Brasileira. Se você não sabe quem é Joana Dark, acessa essa aula aqui para você conhecer mais. Bom, gente, aí ela vai pegar o uniforme do seu cunhado, o Soldado Medeiros, vai cortar seus cabelos e vai se apresentar ao exército. Na época, ela se apresentou ao Batalhão Voluntários do Príncipe Dom Pedro. Gente, semanas depois que ela tinha entrado no exército, a identidade dela já foi revelada. Descobriram que ela não era soldado nada, que ela era uma mulher e aí virou aquele bafafá. Até que o chefe militar dela, do batalhão dela, o Silva e Castro, na época, falou Não, Maria Quitéria, você vai ficar aqui no exército, você sabe manusear armas, você é muito disciplinada, então tudo bem, você pode ficar aqui no exército. E aí, depois que ela teve sua identidade revelada, ela não precisou mais ficar usando roupas masculinas, ela pôde ser a Maria Quitéria, se apresentar como Maria Quitéria, ser chamada de Maria Quitéria, e essa coragem dela acabou incentivando outras mulheres a procurar o batalhão. Ela chegou a coordenar, a dirigir uma tropa só de mulheres no contexto da Independência da Bahia, ali na primeira metade do século XIX. Maria Quitéria, ela chegou a participar de diversos combates à frente desse exército, inclusive na defesa da Ilha da Maré e do Rio Paraguaçu. Gente, depois que as tropas portuguesas foram, enfim, derrotadas e a Bahia conseguiu sua independência, a Maria Quitéria, ela foi reconhecida como heroína da Independência da Bahia. Recebeu, inclusive, do Dom Pedro I, um título de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. Ela também, né, foi condecorada como patrona do quadro de oficiais do Exército Brasileiro. Gente, em 1953, 100 anos depois de sua morte, o governo decretou que uma foto da Maria Quitéria, estivesse presente em todas as unidades do Exército Brasileiro. Então, vamos lá para o quarto nome da nossa lista. Francisca Edviges Neves Gonzaga. Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, ela nasceu no ano de 1847, na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi uma compositora, maestrina e instrumentista brasileira. Gente, ela foi a primeira pianista chorona no Brasil. Ela também foi a primeira mulher a reger uma orquestra no nosso país. E ainda a primeira mulher que conseguiu fazer uma composição de uma marcha carnavalesca com letra. Além de se destacar na música, Chiquinha Gonzaga, ela também atuou em pautas políticas. Ela defendeu o abolicionismo. Ela também era adepta das ideias republicanas e defendia o fim da monarquia. Ela também foi fundadora da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Ao todo, ela compôs 77 canções para peças teatrais, sem contar as mais de 2 mil composições de gêneros variados. Em 1899, ela compôs a Marcha Carnavalesca, muito conhecida, ou Abre Alas, né? Que acompanhou ali o desfile da escola Cordão Rosa de Ouro do bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro. Gente, ela também ajudou a redefinir um novo estilo musical, que é a Marcha Rancho, característica aí do nosso carnaval. Em 1999, foi criada a Medalha Chiquinha Gonzaga, que é entregue para as mulheres que lutam em prol de causas humanitárias, democráticas, artísticas e culturais. Vamos lá para o nosso quinto nome. Leolinda Figueiredo D'Altro. Ela nasceu na Bahia no ano de 1859. Ela era professora e lutou no movimento sufragista no Brasil, aquele que reivindicava a participação política das mulheres. Leolinda, além de professora, ativista política, ela também tinha uma escola. E aí, algo muito importante relacionado ao seu nome, é a criação do Partido Republicano Feminino, no ano de 1910. Há uma história muito interessante relacionada a ela. Na época, alguns homens alegavam que as mulheres não podiam votar porque não eram capazes de ir para a guerra, porque não eram capazes de segurar armas. E aí, ela falou, não, eu sou capaz sim. Ela, inclusive, aprendeu a atirar para mostrar para os homens que ela era capaz de tudo que ela quisesse. No ano de 1917, que foi um ano muito conturbado na história, a Primeira Guerra Mundial acontecendo, Revolução Russa acontecendo, Movimento Operário crescendo no Brasil, nesse ano, ela conseguiu liderar uma marcha no Brasil com 100 mulheres, reivindicando o sufragio feminino. Gente, ela também foi a primeira mulher a se candidatar para eleições municipais no ano de 1919, porém, ela teve seu registro negado. E aí, para finalizar essa brilhante trajetória da Leoninda Dautro, ela também se empenhou na educação em relação às mulheres indígenas. Ela se preocupou em ensinar a língua portuguesa a mulheres indígenas, porém, ela não concordava com a educação religiosa em relação aos povos nativos. Agora, o sexto nome da nossa lista é de uma cientista muito conhecida, Marie Curie, uma cientista polonesa que nasceu no ano de 1934. Bom, gente, ela era física, ela era professora, ela era cientista, ela realizou diversas pesquisas e foi pioneira em pesquisas relacionadas à radioatividade. Gente, olha essa história. Ela foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel e a primeira mulher e única pessoa a receber o prêmio Nobel pela segunda vez. Gente, a história não para por aí. A família dela acabou recebendo 5 premiações. Imagina! Ela também foi a primeira mulher a ser admitida como professora na Universidade de Paris. Gente, no final do século XX, né, ela foi uma das primeiras mulheres a ser enterrada por méritos próprios no panteão da cidade de Paris. E o sétimo nome da nossa lista é dela, Malala Yousafzai. Acho que eu falei certo, né? A Malala, gente, ela nasceu no Paquistão no ano de 1997 e ela recebeu um prêmio Nobel no ano de 2014. 2014. Gente, a Malala é uma ativista e ela ficou internacionalmente conhecida por uma maneira muito trágica, né? Ela acabou sendo baleada por grupos extremistas ligados ao Talibã. Ela foi baleada ali no ano de 2012, quando ela tinha apenas 15 anos. Gente, quando a Malala foi baleada pelo Talibã, ela estava na porta da sua escola. E isso é uma das pautas mais importantes do discurso de Malala enquanto ativista, né? Ela foi e ela é uma defensora da educação das mulheres. E isso muito pelo que ela viveu, pela sua história de vida, pela sua história pessoal, né? Lá no seu país, o Talibã, que foi esse mesmo grupo que baleou o Malala, né? Acabou impedindo, interrompendo a educação de mulheres, a educação de meninas naquele país. Gente, na época que essa história aconteceu, o pai da Malala era o dono da escola. Na época, ele foi procurado por alguns jornalistas, inclusive da BBC, né? Perguntando se alguém queria falar sobre o assunto e aí a própria Malala teve uma iniciativa. Ela abriu um blog que ficou conhecido como o Diário de uma Estudante Paquistanesa. E aí ela começou a escrever e a relatar o que que acontecia ali no Paquistão. Bom, a Malala, ela conseguiu se recuperar, ela foi transferida, fez uma cirurgia, ela foi transferida para o Reino Unido, né? E ela foi considerada uma ameaça ao Talibã na época. Gente, o oitavo nome da nossa lista é de uma mulher negra, Rosa Parks, uma ativista estadunidense. Ela nasceu no ano de 1913 no estado do Alabama, Estados Unidos, tá? A Rosa Parks, ela é considerada um dos maiores nomes pela luta dos direitos civis ligado ao movimento negro dos Estados Unidos. Durante a infância da Rosa Parks, ela vivenciou situações de racismo, situações tristes, inclusive, durante sua infância, ela não poderia pegar, por exemplo, um ônibus para ir para a escola, né? Já que a maioria dos ônibus eram dedicados a pessoas brancas. Então, a Rosa Parks, a sua infância, a sua adolescência, foi marcada por histórias de segregação racial nos Estados Unidos, foi marcada por histórias de racismo cotidiano e estrutural. Gente, Rosa Parks, ela ficou muito conhecida depois de um ato que ela realizou, um ato de desobediência civil. Ela estava dentro de um transporte público, dentro de um ônibus nos Estados Unidos, e ela se recusou a levantar para um homem branco, né? E aí, esse ato de desobediência civil dela acabou, né, puxando outros atos que foram inseridos dentro daquele contexto de luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Gente, esse ato de desobediência civil da Rosa Parks, ele foi cobrado numa questão do Enem do ano de 2018, tá? Fique atento. Ela foi homenageada várias vezes por atuar em defesa dos direitos civis da comunidade afro-americana. Uma das homenagens mais importantes que Rosa Parks recebeu foi do Congresso estadunidense, quando ela recebeu a medalha de ouro do governo Bill Clinton, né, fazendo aí um agradecimento a toda a importância que ela teve na luta pelos direitos civis. O nono nome da nossa lista é também de uma mulher negra, Shimamanda Adish. A Shimamanda, ela nasceu no ano de 1977, na Nigéria, é conhecida aí como uma das maiores escritoras negras da atualidade, né, e que inclusive influenciou muitos jovens a consumirem literatura nigeriana. Ela ficou ainda mais conhecida depois de uma palestra que ela realizou no TED Talks, que foi intitulada We Should All Be Feminists, né, nós todos deveríamos ser feministas. Shimamanda, ela estudou medicina e farmácia por um ano e meio na Universidade da Nigéria. Durante esse período, ela chegou a atuar como editora da revista The Compass, que era dirigida na época pelos estudantes de medicina da universidade. Ao completar 19 anos, ela deixou a Nigéria e foi, se mudou para os Estados Unidos, para estudar comunicação e ciências políticas. Um dos seus livros mais conhecidos foi publicado em 2014 e recebeu o título de Sejamos Todos Feministas. E o décimo e último nome da nossa lista é de uma francesa, Olympe de Gouges. Gente, Olympe de Gouges, ela é muito conhecida, né, foi uma ativista, ela atuou em assuntos políticos importantes, também lutou pela abolição da escravidão. É um grande nome no processo revolucionário francês. Ela foi responsável por questionar, lá no contexto da Revolução Francesa, aquele documento de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí ela falou, não, peraí, quem é esse cidadão? Quem é esse homem? Nós mulheres queremos também, né, ser colocada nessa declaração, ser colocadas nessa declaração. Então, ela foi uma das responsáveis por escrever a famosa Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Ela defendeu também a abolição da escravidão nas colônias francesas, lutou contra o patriarcado, e por conta dessas ideias, ela acabou sendo guilhotinada naquele contexto revolucionário francês. E aí, gente, gostaram? Espero que sim, né? Essa lista das 10 mulheres que você precisa conhecer, é claro que ela poderia ser ainda maior. Mas espero que vocês tenham gostado, compartilhe essa aula com seus amigos e acesse os nossos links aqui na descrição. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!